We're gonna skate to one song, one song only Yeah, I shit had nothing, did you ever find? So boss, so hobby, motherfuckers wanna find me Ni senhor fale, não sei se fico, aqui no pico Ou escorrego, me carrego pra vale Tantas opções, rios de promoções Tenho dinheiro porque só compro informações Me dá um tempo, que eu quero curtir E assumir meu trono na Ilonaite Digidin, digidin, é o Heavy e o King Partindo de limusine, aqui do Holiday Inn Tentando fazer rima com o fato que a Jasmine Parece a Kim Kardashian, mas não rolou Ficou ruim, então prefiro esquecer do canê e do ovo Vestir minha capa do Mickey Comer uma pizza com enxogo pra vomitá-la de cima Lá da curvinha da cumba, botar num prato Oferecer ao diabo uma cumba Socar uma ruiva e roubar a cabeça do balu Levar um esporro do guarda, mando ele tomar no cu Sou de menor e sou rico, eu nunca vou pra cadeia Enquanto eu tiver vivo, quero viver na baleia Bar Mitzvah do Nissin ou Fale Tão convidados, por que não vem? Chama os teus friends Bar Mitzvah do Nissin ou Fale Chama os teus friends E se prepara pro Big Bang Chegando aos 13 a gente pode catucar Porque as novinha começou a menstruar Não tem problema, eu já posso afogar Não canso nela e sem nem me preocupar Eu vou jogar videogame Dá um rolé de motolance O reverendo avisou A grana é 10, tem neca Eu sou de menor, mas cê zoar Então agora eu vou tomar uma vitamina E procurar mais novinha e sarocar Eu tô indo pro Metsa Hoje é dia de gastar Achar que a vacina curar Tem cheiro de embal Essa florzinha já é minha vez aceita Só não me espera na hora da colheita Me chama de Goy, que a vontade corrói É a primeira vez então eu sou um herói Se tiver sentindo medo desce mais uma dose E pode ficar tranquila que eu não tenho filóseo